Bota na pressão! Esquiro! Vai! Tarcísio da Cordeon e DJ Ives Sete de Jives e Tarcísio da Cordeon Diferente de tudo Diferente de todos Esquiro! Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização CD Grupo Banjos, HZ, volume 1 Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Faz uma pegada diferente do raqueiro Chama! Esquiro! Bora meu DJ! Sete de Jovem e DJ Ives Piseira apaixonada Bota na pressão! Vai! Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o DJ da atenção, né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Sabe que eu sou louco e sem coração, né bebê? Mas quando ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido CD Grupo Baixos HZ de Horizontina Rio Grande do Sul Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama na pressão Obrigado, meu DJ Que prazer participar desse trabalho Deus abençoe, viu? Conjunto e misturado Diferente dos iguais Bora, meu vaqueiro Tamo junto, meu astro É mais uma do DJ Faça o seu CD personalizado conosco Com o seu nome e nome do seu carro Charlie Silva WhatsApp 8791576188